o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui no cidade alta achei esses cara aqui mano eles vão me ensinar a fazer malandragem aqui na cidade é para entrar aqui então né então acessar dirigir né que eu não tenho que eu gosto de andar com o barbeiro não o bloco simples tô te sinto fala rádio aí ó tá entrando a rádio tirataria 69 poxa que rádio é essa deixa eu ver como que entra em rádio aqui sentado em rádio não então pois eu entro por mandar os produtos ilegal para mim é fácil viado não vai vender esses produtos aqui é é só você apertar e não conecta eu não tenho rádio dá um doido saco de dinheiro dois mil no banco também dois mil deve ser alguma coisa assim é só uma bomba que me vira feio comprar a rádio aqui eu achei esse cara eles trabalha vendendo os trem errado aí mas diz que ganha dinheiro né melhor ter que ficar desempregado na cidade é ganhar o dinheiro vai lançar uma rádio aí para mim vergonha e aí eu mandei boa um neck não rádio aqui no celular eu coloco o que para conectar que eu coloco para conectar aqui nossa só perto com tal conecta e tá escrito aí conectar aí você vai escrever pirataria 69 e aperte o ente eu acho que foi o pé de cabra já será que foi não será que foi como eu sei que foi e eu escolhi falar na rádio se foi só falar não é o pé de cabra já tá com você viu beleza rouba sal e aí eu tô na rádio vou fazer dinheiro aqui porque ele tem um balão tá caindo ali doida e falar o balão caiu cara bora bora pegar o balão a nós direto se for saiba bora pegar ele vender não vai subir já é eu em balão de maluco que sempre dá um pé de cabra que não vai fazer com esse pé de cabra não vai roubar a é e dá dinheiro porra aí agora o dinheiro aqui é fazer agora mas é é o carro específico qualquer carro aqui ó tá vendo esse motor de carro aí tu aí que nós faz pé aí põe ele na mão pé de cabra pé de cabra e procuramos usar item igual eu assim coloquei agora chega atrás desse porta-malas aqui e se dá bom e se dá bom e até do porta-malas não é possível então vamos tentando até dar certo é porque quando assim é porque alguém já passou tá ligado e deixa eu te falar e dá o que que a gente consegue dá muita coisa e ó literalmente muita coisa mano não é possível dá para viver dessa parada que isso aí você acha vibrador volte aí achei a digite a sequência outra ideia para mim na minha mente é difícil não sei por você a camisa já é complicado e eu errei cara tem senha essa aposta tem senha tem aquele bem aqueles dois lá de trás lá que daqui eu vou fazer caraca tem senha essa merda chega chega aqui ó tem tem senha mano deixa eu tentar e não e eu sou lerda ainda esse daqui daqui eu não entendi vai na calma vai na calma que dá certo aí e aí e aí e aí e aí e aí a tô tô perdido mas eu vou me dar conta ainda você vai ver que conseguiu não esse aqui é que tem que levantar né isso tem que bater lá embaixo lá dele e vai ver os pontinhos verde lá embaixo é só você clicar na hora em cima tá ligado não foca nos bagulho que tá em cima e foca nos pontinho que tá lá embaixo tá ligado o verde bater nele é nos verdinho beleza beleza bora lá vamos lá procurar mais caraca entendi agora e esse azul aqui ensina isso é meu né eu sei cara aí se alguém deixou alguma coisa no porta-malas a gente consegue pegar né e eu tenho bastante coisa que tá aí esse aí nós já tentamos já já tentei geralmente nas garagem assim que tem muitos automóveis que isso cara aí esses dois vai aqui lá do fundo tem dois maluco que isso aí preso maluco aonde demônio esse daqui é um carrão hein e os caras querem chamar a polícia para mim e isso aqui não quer tá mas carro não dá e tem um cara lá assim mano lá em cima tentando furtar ó o bagulho é copo a polícia tá que a polícia não vem atrás e será que a polícia não vem atrás só vem quando fala aqui e acionou tá legal a vai fazer o que você vai ver lá vai aparecer mesmo parada que tá aparecendo porta-malas e deixa eu ver aqui deve ser porque eu tô com os trem na mão caraca ela comprou e ela comprou o produto meu parceiro entendeu a droga jogou você tem que ter um tempo para poder vender assim aí se você arruma a barraca a banca que não é que tem que ser sozinho não é que tem que ser sozinho porque na mão eu acho ruim mano você tem um certo tempo tempo para poder vender assim aí se você arruma a barraca a banca que nós tem lá você chega ali montar a banca aí você põe as drogas em cima da banca aí eles vem mais fácil tá legal carne você põe quatro drogas você põe quatro drogas na banca é carne cara você vai vender quatro carne para cada uma tá ligado entendeu a vida é quatro carinha para cada um aí o tanto de carro bolso deixa eu sair ele vai naquele então vou nele esse ué e eu consegui um sapato mano eu consegui um sapato cara 500 mil só pode pegar a é da de vender 500 que você vai pegando e vende uma vez assim para ganhar o empreendedorismo o caracol de vendeu os trem mano você pega onde que vende é de amor eu já vou te mostrar que aqui tá pronto e deixa eu falar para você aquele trem ali na frente laranjado é o que no gps lá atrás não tem nada não tem nada não tem nada não fábrica de eletrônicos a nova não tem nada não é para trabalhar o né caraca mano que doideira o próximo a prata é mais veículo que do boscão o boscão mano é tipo ali na fazer o rolê te mostrar onde vem os bagulhos tá ligado aham onde comprou lá que pai que tenta cara que mandar o caminhão maluco eu sou direto que eu falar para você na antiga cidade eu desmanchava veículos aqui tem como em o conversa com o pleno que o pleno aciona lá o qual e aí você pode pegar a entendi mas não é veículo assim tá ligado tá ligado só de gringo é só pode ser de gringo vai dar muita coisa ruim pegar o veículo igual meu tá ligado ah é é que vai por você no problema o local que você se liberar para você que manchar no problema ai tem é é um velho que dá um problemaço viado mas dá de pegar dá de furtar porta-mala desses automóveis aí não desse normal padrão de e se eu assim meu carro meu não dá para roubar o porta-mala mas dá para roubar o carro só dá de roubar porta-mala de gringo é só de gringo só esse daqui meu dá para roubar você vai usar duas loja que pai que rouba e põe na garagem aí e aí põe na garagem para quê aí ele vai ficar com você pelo menos 3 dia a é é a agora entendi dependendo do carro e a pessoa não correr mais atrás ficou um ponto comigo por um mês mesmo é eu tive que dar ele falta a pessoa para liberar espaço da minha garagem na garagem só que é isso na garagem faltando de carro tá ligado eu tive aqui para que eu peguei a visão vamos ver aqui é que não aparece se que não dá de furtar não sei que das antigas não chove esse que tem que dar em não putz e avan avandar cara também só vão dar de roubar e e aí chegou os caras trabalhando aí aparentemente tá chamando ali ó tá chamando como eu quero como é que eu faço para passar o carro que eu tô tô indo na porta-mala tá dizendo que não é possível roubar não legras então porra é errado olha pro lado aí pai eu tô assim direito e esquerdo sabe qual a mamãe falou cara que é isso cuidado aí cara cara me atropelou cara cuzão é ali não dá nada não cada diúbia é do caralho ou pá que minha roupa deu bom que não é mas perigoso mano a vou te ensinar onde vai lá onde você vai lavar meu vai abrir aí tá tá abrindo tá abrindo deu bom aqui pra mim não tem mais aí oi 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 ela aperta na hora pega o caminho por lá né é um treino é todo o mais bonito de cabra lá e o pé de cabra tá comigo de madeira atrás dele uma porta de madeira que entra lá dentro você vai ver ela vai de 25 mil e 25 mil são cinco que legal o máximo de 25 é que não deu bom para mim não rapaziada a minha cidade de ontem dá bom aqui não hein vai andar ué é esses carros aqui já foi tudo furtar é nóis meu querido o mais é bora se ficar aqui tá bucha em oito km o que é oito km na hora onde lava dinheiro a é lá lá é o sujo pelo sujo lá vai passar lá você já foi preso já abre maria velho tenta não ter até a empresa que até por brincadeira tem um cassino aí você deve ter que ver se deve ter que fazer o que com ele então é roda lá no cassino e ganhar alguma coisa bolada é o passado lá depois não morou né mas a rosa que eu vou te mostrar o caramba roba de gringo andando na rua assim também dá ó não posso fazer ele para o carro aí que vai aí eu aos caras tá tudo mudou agora mas já sabe como que é né já roubou é agora estou pegando a visão então já sabe como roubar o bagulho e quem que batava dinheiro isso daqui e isso vender droga roubar a casa de cara vender carne carne e aí daqui que a carne é vender as carninhas aí ou as garrafinhas d'água o que que a carta a garrafa d'água garrafa d'água e tem que ter entendido é os produtos ilícitos né então e isso daí que dá dinheiro e abre porta-mala e me abrir casa casa isso mas aí você tem que fazer com o pessoal sozinho é isso aí tá bom mas sei lá mas a polícia foi esse tipo vai ser quase polícia quanto você e maria cê é louco aí para você você tem que ir com o pé de cabra na mão com o taco de beisebol na mão para nós o carac doideira é porque a polícia vai descer com o taco de beisebol ué tem um ué oxe o cara tá bem mano tá bem parceiro eu vou fazer o jogo que eu faço com ele deixa eu ver se vai se o médico vai vir aqui tá cara qual o cara mano cai então rapaziada é o seguinte para esse vídeo não ficar muito grande eu vou finalizar esse vídeo por aqui vou pedir para vocês deixarem o like se inscrevendo continuar gravando então se vão acompanhando os próximos vídeos aí que beleza é nós vamos só o é esse cara que caiu no chão